O ano de 2023 tem apresentado um crescimento significativo de ocorrências envolvendo acidentes de trânsito em todo o estado do Rio de Janeiro. Entre janeiro e março deste ano, esses índices subiram 110% comparado ao mesmo período do ano passado. Diante desse cenário alarmante, a Lerge organizou um simpósio para discutir e debater a importância da educação no trânsito. O evento, que faz alusão à campanha Maio Amarelo, movimento global destinado à conscientização e à promoção da segurança no trânsito e à prevenção de acidentes, foi idealizado pelo deputado Márcio Galberto e contou com a participação do presidente do DETRAN, Adolfo Konder, com representantes da Lei Seca, do Sindicato das Autoescolas, dos Centros de Formação de Condutores, Polícia Rodoviária e Sociedade Civil. O aumento do número de acidentes também reflete na saúde pública do estado. Segundo dados da Secretaria de Saúde, hospitais de referência no atendimento desses casos têm sofrido com emergências lotadas. O Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, apresentou um crescimento de 46% nos atendimentos a acidentados. Em Araruama, no Roberto Chabo, o número de atendimentos mais do que dobrou em relação ao ano passado. Ainda segundo a própria Secretaria, em 2022 foram registrados ao todo 8.377 atendimentos. Este ano, apenas nos dois primeiros meses, foram 765 acidentes. Para o deputado Márcio Galberto, é fundamental que o Poder Legislativo possa discutir com os órgãos competentes ações que ampliem a fiscalização e a conscientização dos condutores para ter um trânsito mais seguro para todos. Nós queremos ajudar a evitarmos tantos acidentes, tantas mortes no trânsito. E para isso se faz necessário que ajustemos a conduta daqueles que estão à frente dessas políticas. No caso do Detran, a Alerj, nós também somos legisladores, mas também clientes do Detran. Nós somos cidadãos, nós estamos ali no dia a dia. Então a gente quer colaborar para evitar que esses acidentes, principalmente aqueles mais graves, aconteçam. Conscientizando a sociedade da importância de conhecer as regras do trânsito e colocar essas regras em prática. Todas as vezes que nós colocamos essas regras de trânsito em prática, quem ganha somos nós, quem ganha é a sociedade. Nós temos menos pessoas acidentadas, menos famílias enlutadas e isso é muito importante. O presidente do Detran, Adolfo Konder, falou sobre a importância de uma ação conjunta para diminuir os índices de acidentes de trânsito. O Detran tem feito uma série de ações nesse mês do Mário Amarelo, mas durante todo o decorrer do ano a gente faz ações de educação do trânsito com a equipe. Existe um departamento específico que trata da questão da educação do trânsito. Então acho que esse debate é fundamental porque a gente está falando aqui de salvar vidas, fizemos uma parceria com o INTO também, fundamentalmente, tratando essa questão dos acidentes em especial de motocicletas. Portanto, esse é o desafio da sociedade em conjunto, a participação do parlamento é muito importante para que a gente possa salvar vidas. Responsáveis pelo primeiro aprendizado dos motoristas, o presidente do Sindicato das Autoescolas defendeu que a educação de trânsito seja tratada como um projeto contínuo. Por isso, muitos centros de formação de condutores têm realizado projetos educacionais dentro das escolas primárias para formar jovens mais conscientes em relação à segurança no trânsito. A autoescola é que forma o condutor, o jovem condutor, que forma o cidadão. Ou seja, a autoescola é que traz a educação de trânsito, traz essa conscientização. A gente está ali dentro das nossas salas de aulas, nas aulas práticas, sempre trazendo o jovem que quer se habilitar, ter uma habilitação para poder estar no trânsito, ou seja, no mercado de trabalho, ou seja, para curtir com a família, ou seja, para as suas atividades do dia. A gente está sempre formando, colocando dentro da mentalidade deles, incutindo na mentalidade deles essa importância. A importância das regras, a importância da obediência, o quanto que isso é fundamental. Então, as autoescolas têm um papel primordial, porque é a instituição de ensino para que possa formar o condutor. Sinônimo de sucesso e efetividade quando o assunto é educação e fiscalização de condutores. A Lei Seca, que este ano completou 14 anos de existência, também trouxe sua contribuição ao evento. O major Vitor Schmidt, que coordena as operações da Lei Seca, explicou como a organização vem trabalhando para ampliar as fiscalizações e a educação dos condutores do Estado. A Lei Seca fez, neste ano de 2023, 14 anos de atuação de existência. E nós temos mais de 200 mil cidadãos, condutores, fiscalizados sob influência de álcool. Nesse objetivo de minimizar, a Lei Seca foi inovando suas ações, como foi citado aqui, com ações móveis. Então, nós temos as ações itinerantes, que vão circulando por um roteiro pré-determinado, realizando as abordagens pertinentes. Além disso, nós temos também a atuação de motocicletas, que orbitam operações da Lei Seca, aumentando a amplitude da área de atuação, visando sim poder atingir e conscientizar esse indivíduo, esse condutor, que optou por saber onde a Lei Seca está postada e desviar dela, ao invés de mudar a sua conduta, o seu comportamento e cultura social para uma sociedade de trânsito mais seguro. Legenda Adriana Zanotto